Olá pessoal, aqui quem fala é o Max. Estou fazendo o teste do Garmin Varia aqui para vocês darem uma olhada na questão da funcionalidade dele, conectividade e operação. Então aqui agora ele já está devidamente montado, conectado. Então já está aqui o farol traseiro e aqui está o farol dianteiro. Lembrando que no caso o Edge já está conectado, tudo certinho. Então vou ligar o Edge aqui e vocês vão ver a mágica acontecer. A conexão demora um pouquinho, mas ela vai, tá? Porque é justamente por causa da formação da rede. Os faróis funcionam de forma independente, como vocês estão vendo. Então aqui no caso, com o controle remoto está aqui na minha mão. Então o farol em funcionamento em modo baixo. Fazendo o acionamento do controle. Mudou para o modo alto. Então você tem duas posições do LED. Então vocês podem ver que o campo de iluminação muda bastante. Além disso, você tem três modos de redução. Médio. Fraco. Modo piscante. E aí também o piscante muda também, se você preferir. Desligado. Fora o traseiro, a mesma coisa. Então, traseiro, modo alto. Modo médio. Modo baixo. Modo piscante. Desligado. E o seu modo automático. Que aí ele vai funcionar de forma gradativa. A partir do momento que eu desligar o meu Garmin Edge, se eu tiver parado numa pedalada ou coisa do tipo, como exemplo aqui no caso, eu vou reacionar o meu Garmin. Pronto. O sistema se encerra automaticamente. A potência do LED são de 600 lumens no farol dianteiro e 300 no farol traseiro. A autonomia que a Garmin garante é de até duas horas no modo máximo e até 20 horas no modo mínimo, que é o modo mais fraco. No caso do farol traseiro, a mesma taxa de período. E para funcionamento da seta, como vocês estão vendo no controle, é necessário ter o segundo farol traseiro para fazer o pareamento de seta. Então, ou seja, não vai adiantar, no caso aqui no meu exemplo, desejar o funcionamento da seta porque o sistema não vai funcionar. O produto é sob pedido a Garmin, fico à disposição para vocês, com garantia de um ano. O Max Bike SP, a sua bike shop na internet.